Pessoal, tudo bem? Abrindo os dados aqui que saíram na semana passada do IPCA 15, quebrando por categoria, o IPCA 15 mostrou um bom ambiente para a indústria de cervejas, com a inflação crescendo forte em setembro, a maior expansão em aproximadamente seis anos, desde 2016, com crescimento de 1,78% mês contra mês e 9,5% ano contra ano, crescimento da categoria de cervejas. Isso é positivo por quê? Porque em momentos de período inflacionário, as companhias de cerveja têm capacidade maior de repassar o aumento dos custos e preservando ou tirando a pressão das margens. Olhando o histórico, a gente vê as companhias de cerveja, especialmente a Ambev, com um pricing power bastante decente, um pricing power gradual e meio que a conta gotas, que passa ao longo do tempo sem impactar a elasticidade da demanda. Então, dado que os custos da companhia vêm crescendo a inflação, agora o preço das cervejas tendo um crescimento real, acima da inflação, isso forma um bom cenário para as margens da companhia, que é um ponto de atenção, óbvio, de risco. E é o principal argumento do pessoal do short seller, do pessoal que está short na tese de Ambev. Então, a gente vê que a companhia já há 8, 9 trimestres vem entregando volumes, crescimento de volumes da ordem de 15%, e agora a gente vê um certo alívio potencial das margens, especialmente aliado à queda das commodities que a gente tem visto, queda do alumínio, queda do açúcar, especialmente. Então, a gente acredita que no curto prazo e até médio deve ser forte. Nesse ano, em novembro, temos Copa também, que é um ambiente bastante favorável de consumo. Copa durante o período quente de Brasil. Então, a gente vê um earnings momento da companhia bastante sólido e não está precificado na nossa visão no valor de chatual. Está aí porque Ambev é presente na carteira de Toppix e também está presente ali nas dividendos. Valeu pessoal, um abraço.